Esse daqui é o mapa mundial do Naruto Storm Connections E cada país é o território de algum dos times E hoje esses times vão se enfrentar pra ver quem consegue dominar o mundo todo Então seja todos bem-vindos ao modo dominação de Naruto Storm Connections E essa roleta vai decidir qual vai ser o time que vai fazer o seu primeiro ataque Eu tô muito ansioso pra ver quem vai cair Que no caso caiu o time dos Jinchuriks Caraca, o time casca grossa logo de começo E essa flecha vai decidir o lado que o time dos Jinchuriks vai atacar Então bora ver qual vai ser o lado e caiu pra cima um pouco pra esquerda O time dos Jinchuriks se localiza aqui Se ele vir pra cima da esquerda, ele pode encontrar tanto o time dos Hokages Quanto também o time das Kunoites Mas como o time das Kunoites tá mais perto, eles vão atacar o time das Kunoites Então teremos Jinchuriks vs Kunoites Bora pra primeira batalha Time dos Jinchuriks feito e time das Kunoites também E que comece a primeira luta Lembrando galera, não estou jogando, tá ligado? Estou só assistindo E é a máquina que tá jogando Vai ser apenas um round Eu quero ver quem vai vencer, cara O Jinchuriks ou as Kunoites Tá, o Naruto já começou arrebentando aqui a Inu Coitada Até porque segue a ser um exagero, né? Naruto vs Inu Mas quem sabe tem uma reviravolta, né? Até porque Naruto é um jogo improvável Nossa, a Inu acertou o Ultimate, mano A Inu acertou o Ultimate Jutsu, cara Que combo ela acertou no Naruto Será que vai ter uma reviravolta? Ó, o Naruto já Não para de bater Virou o Killer B Chamou o Takata ali como assistente Caraca, mas a Inu tá O time O time das Kunoites Tá muito bem, galera Cara, por isso que é muito da hora Colocar a máquina pra lutar Porque você não sabe quem vai vencer, mano O time dos Jinchuriks é muito melhor Mas olha esse combo da Temari Eu acho que não vai dar pro time, não, mano Eu acho que não vai dar pro time Do Jinchuriki Será que vai ter reviravolta? Errou o Ultimate Beleza, voltou com o Narutinho, né? Que foi o melhor dele E ele não quer entrar no Awakening Entrou só porque eu falei E agora vem a Kurama Kurama vs Zino Meu Deus do céu Que sacanagem, mano Ó o estrago que a Kurama tá fazendo, mano Beleza Caraca, galera Quem será que vai vencer? Os dois tá a minhada da vida Tá difícil A Kurama saiu do campo de batalha Agora é o Killer B Acertou O T Acertou O T e virou O time dos Jinchuriks virou Killer B conseguiu a vitória Pro time dos Jinchuriks, cara Que batalha épica Meu Deus do céu, mano O que que eu tô assistindo É um absurdo, cara Desse jeito O time dos Jinchuriks venceu Com essa linda UT, mano Esse Ultimate foi lindo, cara E o time dos Jinchuriks venceu E desse jeito eliminou o time das Kunoites E agora todo esse território aqui Faz parte do time dos Jinchuriks Surpreendendo o total de 0 pessoas Ficaria surpreso eu se as Kunoites vencesse, né? Mas seria bem provável Então 1x0 pro time dos Jinchuriks E agora vamos ver qual vai ser o próximo time Que vai fazer a sua investida O seu ataque Eu quero ver muito o time dos Hokages em ação Pra mandar bem a real e a mentira Eu pedi e veio Eu pedi e veio O time dos Hokages Caraca, mano E agora só falta a gente decidir O lado que o time dos Hokages vai atacar Aqui no caso que é o pra baixo O time dos Hokages se localiza aqui E ai, 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 ai Teremos Hokages versus Uchiha Meu Deus Que baita batalha Eu não sei nem quem vai vencer Time dos Hokages feito E time dos Uchiha também Essa vai ser uma batalha muito equilibrada E eu acho que o time dos Hokages vence, né? A real eu tô torcendo pro time dos Hokages Ó, o Tobirama já começou A, mano, fazer o que ele mais gosta de fazer, né? Que no caso é bater em Uchiha E que isso? O Tobirama não tem perdão, cara Ele arrebenta o Uchiha sem dó, mano Chega a ser engraçado Mas beleza, ó Madarão ali chegou E o Sasuke acertou a Uchiha, que é muito roubada Que isso? Olha que ultimate jutsu lindo do Sasuke Cara, ele é muito roubado, mano É, Tobirama Tá apanhando pra Uchiha, cara Vai reagir ou nada a ver? Beleza, o Tobirama agora já voltou atacando Agora virou o Hiruzen Só que ele já trocou pra Shisui, mano Caraca, mano O assist do Hashirama é muito roubado, cara E agora o primeiro Hokage tá lutando Acertou o combo Ultimate lindo Ultimate muito lindo da máquina Que isso? Tá, o time dos Hokage tá descendo muito o cacete nos Uchiha, cara Eu sabia que ia ser uma batalha bem equilibrada, mano E ela superou minhas expectativas Até porque eu não sei quem vai vencer Porque o Shisui já tá atacando muito Acertou o Ultimate? Não, Tobirama cancelou o Ultimate E já pegou ele aqui no agarrão E já era Eu acho que deu o time dos Hokages Deu o time dos Hokages Caraca, foi uma batalha bem rápida Mas os Hokages conseguiram vencer E desse jeito o time dos Hokages venceu E conseguiu eliminar os Uchiha E agora o time dos Hokages se tornou o time que mais tem território mundial E desse jeito ficou o nosso território mundial Tudo bem equilibrado Mas sem perder tempo Já vamos ver qual vai ser o próximo time que vai atacar Eu assumo muito que eu quero ver o time da Katsuki lutando Ou o time dos Kages E vai cair o time da Kara Boa, um nice time também E vamos ver qual vai ser o lado que o nosso time da Kara vai atacar Que no caso caiu pra cima e um pouco pra esquerda E é aqui que o time da Kara se localiza no mapa E se ele subir pra esquerda Ele vai enfrentar o time dos Kags Então teremos Kags vs Kara Os dois times já estão montados E vamos ver quem vai ser sair vencedor Nessa batalha eu acho que a Kara vence Eu acho que o time da Kara é mais forte Porém eu não sei como a máquina joga, né? Então talvez o time dos Kags pode vencer É, mas o Diguei não tem perdão É, o Diguei não tem perdão E a Tsunade Tsunade tá tomando uma coça, cara Coitada da Tsunade Aí, só porque eu falei A Tsunade começou a bater Acertou o Ultimate A Tsunade acertou o Ultimate Jutsu, cara Que isso? Que reviravolta, mano Mas o Boro não desiste O Boro tá ali tomando distância Já virou o Haikage A E ele é um personagem bem rápido, mano Mas ó, voltou ali com a Tsunade E o Gara ali arrebentando como assiste, cara O Gara é um nice assist, mano Mas olha esse Diguei, mano Diguei é muito roubado O tense é que o time dos Hokage tá trolando, né, mano? Tá apanhando muito Tomou Uou, desviou Caraca, desviou Eu jurava que a Delta ia acertar esse Ultimate Jutsu, cara Ih, beleza Ó, o Gara tá salvando muito o time dos Kags, cara Tô aqui batalha estranha Os Kags parece que não querem atacar O Haikage tá tomando ataque de bobo E agora chegou o astro do time O Kazekage e Gara É, o Gara não tem perdão, galera O Gara bate sem dó, mano Olha isso Beleza, a Delta pegou Encaixou o combinho Toma Que combo lindo da Delta Cê tá maluco, cara A Delta A Delta bate sem dó, mano Mas é, não tem como O Gara Ele é o as desse time Foi uma batalha bem equilibrada Mas o time da Kara foi eliminado Graças ao Kazekage e Gara E desse jeito Todo esse território faz parte dos Kags Mas o que eu quero saber É qual vai ser o próximo time Que vai fazer o seu ataque E caiu o time dos Otsutsuki Otsutsuki O time mais apelão, cara Tava muito ansioso pra ver o time Otsutsuki Eu quero ver qual lado vai atacar Pra cima e pra esquerda O time dos Otsutsuki se encontra por aqui E o único lugar que tem pra atacar É o time dos Hokages, ó Até porque se subir pra cima e pra esquerda Só encontra o time dos Hokages Então teremos Otsutsuki vs Hokages Quem será que vai vencer? Cara, essa batalha vai ser insana Esse é o time dos Otsutsuki E o time dos Hokages deu uma evoluída Que agora entrou Minato e Naruto Será que o Minato e o Naruto Vai dar conta desses Otsutsuki? Não sei Mas a luta começou E o que é isso? Olha que roubado Não tem como, mano É o time mais roubado, velho Mas se os Hokages ganhar Vai ser épico Vamos ver aqui o Minatinho, né Um personagem bem rápido Já mudou Que isso Os cara não alisa, mano Eles não são Hokages à toa Os cara não alisa Mas não tem como, né, velho O time Otsutsuki é muito mais roubado, velho E o Minato carregando o time dos Hokages, mano E aí, Naruto Faz alguma coisa, cara Que isso O Naruto é bem rápido também, hein Mas até agora os times do Hokage só estão apunhando, cara Olha isso A diferença está bem grandesca Mas, ó Agora encaixou o combo aqui O time dos Hokages Como eu falei O Minato carregando esse time E que isso Tomou? Tomou o T? Tomou o T? Caraca, o Minato é o melhor Não tem como Olha esse personagem, cara Acertou o T? Mano, nem sei como ele acertou esse UT, cara Mas, beleza É, o time dos Otsutsuki arrebenta muito É esse Kinshiki, mano Gigantesco, velho Olha lá Vamos ver se eles vão acertar Acertou o triplo Acertou o triplo dos Otsutsuki E toma o UT do Kinshiki, cara Eu acho que não vai dar pro time dos Hokages, não, mano Eu acho que não vai dar E olha que UT linda, cara Tá, é insano a UT Nossa, o time dos Hokages tá muito miado, velho É só um milagre pro time dos Hokages conseguir virar, mano Mas olha esse Minato, mano Não, o Minato é um absurdo, cara O Minato é um absurdo E que isso, Narutinho? O Narutinho... Muito mal o Naruto hoje, mano Que isso? Muito mal, velho Infelizmente, o time que eu estava torcendo foi eliminado E agora os Otsutsuki são o time que mais tem territórios mundiais E é desse jeito que ficou o nosso modo dominação Restando apenas 5 times Quem será que vai vencer? Quem vai vencer eu não sei Mas o time da Akatsuki e o time dos Ryugas tá muito quietinho Eu acho que já passou da hora de algum deles lutar E caiu o time dos Jinchurikis novamente E vamos ver qual vai ser o lado que o time dos Jinchurikis vai atacar No caso, caiu um pouco pra direita O time dos Jinchurikis se localiza aqui no mapa Porém, se eles dêem a volta no mundo E seguindo o sentido da direita Olha na onde eles vêm parar, galera No time dos Otsutsuki Caraca, agora é batalhão, hein Jinchurikis versus Otsutsuki Quero nem ver Os dois times já estão prontos Com o time dos Jinchurikis tendo Naruto, Barion E o time dos Otsutsuki tendo Indra e Ashura Meu Deus do céu Nossa, mas esse Naruto aqui é Olha isso Que isso, mano Olha esse Indra, cara Esse daí é totalmente, mano Olha, é roubado, cara Tipo, em 3 segundos de luta O cara acertou um combo com o teammate, velho Caraca, ele nem é arrogante ainda, né, mano Acabou com a vida do nosso Narutinho, velho Nossa, mas é muito roubado o time dos Otsutsuki, cara Mas vamos lá Vamos ver o que o Oshii consegue fazer Que Uta é linda Caraca, ele acertou um combo muito lindo E olha o Son Goku arrebentando o Ashura Tá, é muito insano, mano Que UT da hora Agora aí o Gita entrou no campo de batalha Mas não tem como O Ashura O Ashura comba, né, mano E ele errou, ele errou a UT dele Tá uma batalha bem equilibrada, mano De verdade eu não consigo saber quem vai vencer, não Narutinho veio pro campo de batalha Vamos, Narutinho Tô torcendo pro time do Shinchuriki, galera É meu time favorito Não Não O Hydra é muito roubado, cara Que isso, velho Ah, ele acertou duas UT, mano Duas UT e uma batalha, velho Olha isso, mano Que cara babaca É, não vai ter como, mano O time dos Otsutsuki é muito roubado, cara Vamos lá Eu acredito, Narutinho Eu acredito, Narutinho Faz amor Não, Naruto Não Ai, o time dos Otsutsuki venceu, galera Na minha opinião Sendo a batalha mais disputada do vídeo de hoje O time dos Shinchuriki foi eliminado E os Otsutsuki tá dominando tudo Restam apenas quatro times Quem será o vencedor? Bom, eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar quem você acha que vai vencer Mas bora ver qual vai ser o próximo time a atacar Eu assumo que eu acho que o time da Katsuki vai vencer o dos Otsutsuki, né Não sei o porquê, mas tô com esse sentimento e caiu o time dos Kages O time dos Kages vai fazer o seu ataque pra baixo e na direita? Os Kages tão aqui Se eles vêm pra baixo e pra direita Eles conseguem sair e encontrar o time dos Otsutsuki dando a volta ao mundo Meu Deus do céu, o time dos Otsutsuki não aguenta mais o atalhar, né Os caras querem território e querem território, mano Os caras lutam toda rodada Os dois times já estão vindo mais forte do que nunca E vamos ver quem vai se sair vencedor O time dos cinco Kages ou o time dos Otsutsuki? Cara, os Otsutsuki é muito roubado Os caras já vêm pra cima com tudo, mano Mas se bem que o Gaara é um baita personagem, cara O Gaara tava carregando o time dos Kages nas rodadas passadas É, mas não tem como Olha esse A Ah, olha esse A, Shura Olha esse A Cara, os caras não aguentam, mano Eles ativam o botão apelão e não desativa, velho Olha isso, mano Nossa, mil mãos carregando vários Rasengan, cara Qual a graça de lutar contra um cara que é assim? Nenhuma, velho Ele é muito forte Mas vai saber ter uma reviravolta, né Porque o Gaara já acertou uma UT também O Ashura tomou na cara de otário, mano Não teve motivo dele ter tomado essa UT Mas beleza, o Gaara tá recuperando a batalha, velho Eu sabia que o Gaara ia ser um bom personagem, mano Tá, mas o Ashura ataca bem mais, mano Só que o Gaara tá jogando mais inteligente, pelo que eu tô vendo Mas, ó, o Ashura vai pro ataque sem dó, mano O time dos Otsutsuki gosta de bater, mano Olha isso Outro T Nossa, o Kinshiki, mano Fez ele errar o T Ih, que isso, Gaara Calma aí, garuda pelão Mais um Ultimate Jutsu Nossa, olha a vida do Ashura, velho O Gaara tá jogando bem inteligente Agora o Gaara vai pra cima, né Nossa, mas olha O time dos Otsutsuki bate demais, mano O Gaara tá sem substituição alguma também Beleza, chamou os dois assist dele pra salvar Virou o Onoki agora Vamos ver o que esse velho consegue fazer E tomou o Ultimate Tomou o Ultimate Que isso, mano O Onoki conseguiu estragar o que o Gaara fez, cara E olha esse Ultimate É o Ultimate, eu acho que é um dos mais lindos desse jogo E muito roubado Ganhou Sem necessidade alguma de fazer isso com o velho Coitado, matou o velho E surpreendendo o total de zero pessoas O time do Otsutsuki venceu mais uma E desse jeito o time dos Kages foi eliminado Restam apenas três times E vamos ver qual desses três times vai fazer o seu ataque No caso os Ryugas e nem os Akatsuki ainda lutou, mano Eu acho que eles tão com um pouco de medo dos Otsutsuki Só porque eu falei ver o Akatsuki, mano Que isso E agora vamos ver qual vai ser o lado que a Akatsuki vai atacar Que no caso caiu um pouco pra cima e ir pra esquerda A Akatsuki se localiza aqui do mapa E se subir e vier pra esquerda Sempre vai dar de encontro com o Otsutsuki Que vai lutar mais uma vez Então agora teremos a Akatsuki vs Otsutsuki Quem será que vai vencer essa batalha? Cara, se o Otsutsuki vencer, mano Eu vou falar que ele é o grande favorito pra ser campeão Na real já é desde o começo, né, cara? Até porque é o time mais apelão de todos, mano Olha isso Os cara não tem dó não, galera Eles só atacam, 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 cara Olha isso Mano, os cara martela, velho Tão arrebentando o time da Akatsuki Olha esse Momoshiki Nossa, essa UT é linda, né, galera? Que UT roubada Já acabou com a vida do Kisami, coitado Sete segundos de batalha e os cara já soltam uma UT, velho Isso é muito imoral, mano Mas vamos lá O time da Akatsuki não desiste Vai pra cima E soltou a UT O Pain acertou a UT E essa UT é muito linda Olha isso Seis caminhos de Pain, cara Boa, é isso aí, Pain Você pode... É, isso, Pain Cara, eu tô virando o maior carrasco dos outros Tsutsuki Eles já ganharam demais, galera Vamos lá, Akatsuki Tá, eles estão se estudando bastante E o Pain tá indo pra cima Vamos lá Caraca, olha o time da Akatsuki acertando o combo Que isso, Itachi apeludo Nossa, o Itachi venceu Mentira 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 Caraca Essa batalha durou apenas 19 segundos 19 segundos E tendo uma reviravolta incrível Em sua primeira batalha O time da Akatsuki dominou Quase o mundo inteiro Assim eliminando os Tsutsuki E agora teremos a final dos preguiçosos, né Até porque os Akatsuki lutou uma vez E os Hyuga não lutou nenhuma E já tá na final Quem será os vencedores? Os Hyugas ou Akatsukes? E você que tá assistindo esse vídeo Comenta aí pra qual time você tá torcendo Eu tô torcendo pro time da Akatsuki Esse cara já ganhou dos Tsutsuki Que eram os mais fortes e favoritos E eu acho injusto os Hyugas ganhar Mas vamos pra batalha, né Os dois times estão prontos Com uma pequena mudança na Akatsuki Quem será que vai ganhar? Bom, ó Os Akatsuki já começou com tudo Tomando a dianteira Nossa, mas olha essa Hanabi, cara O time dos Hyugas é muito apelão, mano Beleza, mas olha esse Pain É, o Pain não tem dó não, galera Ó o combo Ultimate Acertou Que combo lindo Eu acho que foi o combo mais lindo do vídeo de hoje Caraca Que combo lindo, mano Até agora os Hyugas estão num aperto Konan indo bastante pra cima Usando bastante golpes até É, e os Hyugas já estão com pouquíssima vida E já era Entrou no Awake Me Awake Me do Neji Hyuga Agora é hora do Neji arrebentar, mano Se Neji tá na... O cara entrou no Awake Me Tá na defensiva E virou a Hinata Que isso? Cara Não entendi o que esses Hyugas estão fazendo não, galera Não entendi Nossa Tá incompreensível essa estratégia deles A Hinata já tá miada de vida E o Pain indo pra cima E que isso? O Hinatinha errou o counter E agora... Nossa Caraca, galera Isso daí... Boa, a Hinata tá sendo guerreira Guerreira Mas tomou o T E os cara finalizou com o T, mano Com uma das OTs mais lindas É, cara Que finalização insana, cara Merecidíssimo Merecidíssimo Os Hyugas nem clicaram E desse jeito O time da Katsuki se consagrou campeões Eliminando o time dos Hyugas E esse foi o nosso modo dominação Do Naruto Storm Connections E se vocês quiserem mais vídeos como esse Deixa o seu like Se inscreve no canal E me segue aí no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Bom, até o próximo vídeo Bom, até o próximo vídeo